Macacos são vilões ou são vítimas da febre amarela? A febre amarela é uma virose transmitida por mosquitos que na América ocorre no ambiente silvestre, ou seja, na floresta. Lá, mosquitos infectados transmitem o vírus para macacos. Os macacos amplificam o vírus, ou seja, no sangue dos macacos, depois de alguns dias da infecção da picada do mosquito, eles vão desenvolver uma quantidade grande de vírus capaz de infectar um próximo mosquito. Então, a febre amarela vai sendo transmitida entre macacos dentro da floresta e humanos podem se infectar acidentalmente ao se aproximar da floresta ou porque moram próximo de áreas florestadas ou de parques. Humanos que desenvolvem sintomas fortes da febre amarela, eles podem morrer da febre amarela. 30%, 40% dos indivíduos no Brasil, na última epidemia, que tiveram sintomas graves de febre amarela, morreram de febre amarela. Portanto, é uma doença importante, uma doença que exige atenção para profilaxia, ou seja, com a vacinação. A vacina é gratuita e ela é muito boa, a vacina que nós temos disponíveis. Só que os macacos não são vacinados normalmente, os macacos são na floresta. Então, os macacos, quando adquirem a infecção pela febre amarela, por serem muito sensíveis, o caso dos macacos brasileiros, macacos do Novo Mundo, macacos das Américas, eles são muito sensíveis à febre amarela. Então, ao adquirir a infecção, uma grande parte dos macacos morre. A mortalidade dos macacos, ou seja, o encontro de macacos mortos numa dada área, num dado momento, é um alerta, é um sinal de alerta importante de que alguma coisa está acontecendo diferente, e essa coisa diferente pode ser uma epidemia de febre amarela se aproximando e podendo atingir os humanos daqui a algum tempo. Portanto, o encontro de macacos infectados, ou mortos principalmente, significa que tem que vacinar a população, tem que se fazer medidas de controle para evitar que humanos venham se infectar com a febre amarela. Portanto, matar macacos porque se infectam com a febre amarela não é nada producente, ao contrário, é muito ruim, porque ao matar um macaco e um macaco sendo encontrado morto, vão pensar, é febre amarela, vão desviar todos os esforços para aquela área e não é febre amarela. Então, os macacos não são vilões na febre amarela, eles são vítimas como nós, mas além de vítimas, eles fazem indiretamente um grande favor para a vigilância dessa infecção. Ou seja, ao morrerem, eles indicam, está tendo transmissão e, portanto, vacinem, aumentem as ações de controle e de profilaxia para evitar mortes.